O Lituano chegando com o perigo ali na cara do gol, pintou o gol do time lituano, a bola vai entrando, tá na rede! Gol! Vinícius Paiva, camisa número sete, é gol do Ituano! Ele entrou no facão ali, recebeu a bola atrás da zaga, bateu cruzado, voou pra bola, o Vladimir até tocou na bola, mas ela passou! Essa aí passou, essa aí entrou, tá aberto pra cara aqui no Brinco de Ouro, em Campinas! Um pro Ituano, zero pro Guarani, Fábio! Uma linda jogada dele, Tony Anderson virou um verdadeiro, dez, deu um tapa na bola, e no facão, como você falou, no facão, o Vinícius Paiva penetrou, só deu um toquinho, o Vladimir até tocou na bola, mas foi morrer no fundo do gol, abrindo o placar agora, Guarani zero, Ituano um!